E agora, você gosta de pimenta? Gosto, sim. Então se liga porque a gente tem curiosidades a respeito das pimentas. Veja aí. Você gosta de pimenta? Ou conhece alguém que gosta de uma ardência na comida? A pimenta está na boca dos brasileiros e tem para todos os gostos, desde as mais fracas até as mais fortes. Além disso, podem provocar várias sensações, do olfato ao paladar. Além disso, ela também é considerada como um termogênico natural, que pode retardar o envelhecimento, diminuir as taxas de colesterol e até ajudar a prevenir o câncer. A pimenta já chegou a ser a base da medicina tradicional árabe, grega e romana. Isso mesmo, bem antes da primeira farmácia surgir, a pimenta já era usada no combate e na prevenção de doenças. O segredinho por trás disso tudo é uma poderosa substância chamada capsaicina, que é o princípio ativo da pimenta. Ela é rica em vitaminas A, C e E e ajuda a combater o envelhecimento. Pode acelerar o metabolismo, ou seja, provoca o emagrecimento e ajuda a regular a pressão arterial, combatendo também os problemas de coração. Mas olha, cuidado com o excesso. A pimenta pode irritar as mucosas do estômago e gerar mal-estar ou até mesmo complicações estomacais. Em caso de gastritis ou úlceras, a atenção precisa ser redobrada e as quantidades ainda mais reduzidas. Nessas situações, converse com seu médico para descobrir a dose certa para você e garantir somente os benefícios para o organismo.